Oi Oi Fala Esperoso, beleza? Vou tentar gravar aqui um teste no meu PC de mais ou menos uns 500 reais que dá mais ou menos o valor do auxílio emergencial e de 600 reais do governo mas vale lembrar, não vai gastar uns 600 reais em PC, tá? Auxílio emergencial é pra emergência, pra você comprar comida não comprar PC que nem tá entrando no GTA a meia hora que eu tô tentando abrir o GTA aqui não tá dando certo abriu uma vez só então no PC eu vou mostrar as configurações que tá ali dentro do meu armário e depois a gente vai voltar pra tela bonitinha, com imagem boa, gravando com MC After Bunny pra ver como que vai ser o desempenho de cara já tá tudo cagado vamos lá, eu vou aqui no meu armário e vou mostrar aqui como que está o PC, vamos lá então deixa eu pegar aqui a placa-mãe já tá montada só quero mostrar como que qual que é os componentes beleza? deixa eu ver se é esse aqui é esse aqui mesmo tem mais um lá dentro mas esse aqui não vem no caso essa placa aqui também quem conhece a placa aqui deixa um like e se inscreve no canal mentira, é pode ser mas comenta aí, o que mais? acho que só se lembrar também vamos começar aqui com a placa-mãe essa placa-mãe que é uma AMU ela suporta até 32GB de RAM essa placa que eu paguei acho que foi cento e poucos reais na época então é bem baratinho mesmo é bem de entrada da MDE ela não suporta o dual-chain, não faz overclock mas mesmo assim eu consegui fazer uns pequenos overclock enfim, se eu tirar meu carregador aqui e ela é bem simples mesmo ok? mas dá pro gasto é bem baratinha, é bem pequenininha também ela é micro ATX enfim, o processador vai ser esse Atilum 5350 ele tem 4 núcleos mas não tem nenhum threads então é só 4 núcleos mesmo ele opera em uma frequência original a 2.5 GHz mas nos TSS ele vai estar overclockado a 2.3 gigapops gigapamps beleza? então eu vou lá pra tela do nem sei mais o que eu tô fazendo aqui velho olha só, o monitor tá falhando pra ajudar a nossa parceria aí galera beleza? então deixa like pra o vídeo ser compartilhado o gabinete é desde 2005 rapaziada esse aqui é o gabinete do meu primeiro PC praticamente ok? então ele já tá todo fuçado aqui, o bicho é bem parrudinho, bem bonitão só que pesa uns 30 kg então tá tudo lá dentro a placa de vídeo é uma 750 Ti de 1 GB e 8 GB de memória RAM DDR3 1600 MHz apenas em single channel como já falei não funciona dual channel vamos lá pros TSS que o bicho vai pegar se eu consigo entrar no jogo né vamos lá bom rapaziada depois de meia hora tentando aqui acessar o social club enfim, tentar entrar no jogo eu estou aqui no GTA fiz a primeira missão aqui só pra me liberar o modo normalzinho aqui pra poder andar livremente ai meu filho para e encher o saco velho e já de cara estamos aqui na casa dos 25 fps olha só a quantia que o CPU está usado bom, isso aqui vale galera pra CPU de 4 núcleos ok, o meu só tem apenas 4 núcleos como eu já falei no começo não tem nenhum threads se tivesse pelo menos 2 threads já dava uma certa aliviada mas como aqui a gente tem apenas 4 núcleos e a frequência dele é baixa não tá pegando nem 30 fps cara, eu vou ligar o 0% e o 1% low aqui apenas pra mera coincidência aqui só pra não ficar sem ligar porque na verdade não vai ter muita diferença não então é o seguinte cara vamos mostrar qual que é as configurações que eu estou rodando aqui no jogo tá, cadê aqui gráficos tá rodando aqui não vou estourar a VRAM da minha placa de vídeo que ela tem apenas 1GB a versão tá 1024x768 o resto tudo desligado algumas coisas estão no médio outras coisas estão aí no desligado automático enfim tudo que eu pude deixar quase desativado eu deixei beleza praticamente o jogo fez isso pra mim sozinho infelizmente não consigo atingir 30 fps infelizmente mesmo porque olha só o uso da GPU está em 22% e o CPU está totalmente a 100% isso aqui limita muito os fps a placa de vídeo poderia ser mais usada mas ela também limita um pouco por conta de ter apenas 1GB de VRAM enfim cara tá bem complicado esse negócio aqui então eu fiz uma opa para velho o que que eu vou fazer aqui eu vou ferrar com tudo de uma vez né vamos achar alguém aqui olha lá 21 fps eita se não crachar o teste aqui tá bom eita eita ai caramba tá foda cara tá foda vamos 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 24 fps você vê cara como o CPU sofre em jogo de mundo aberto como o CPU de 4 núcleos sofre aqui cara um Atilum desses novos que fosse ai de aqueles novos o Atilum 200GE 3000 que são 2 núcleos e 4 threads rodaria muito melhor por conta da tecnologia também né que é embargada aqui é um CPU de 2014 então não tem muito o que fazer né é jogável é brincável jogável não se eu fosse jogável pelo menos tinha que estar uns 30 fps porque de gráfico não tá que não tá tão feio assim o que que daria para ficar dar uma certa aliviada mas no caso aqui não vai dar muito certo o que que a gente daria para fazer é pelo menos eu vou tentar fugir da polícia aqui né senão ela vai mexer o saco tá vamos entrar aqui no menu vamos aqui dar um alt tab não sei como que eu consigo dar o alt tab mas enfim e vamos aqui no Riva Turner e vamos travar os fps a 28 cara 29 fps ok para ver se o CPU fica com uma certa folga o problema é que não pega nem isso né cara esse é o problema o problema é que não pega 28 fps é o que que deu vai morrer não fi então tá travar 25 então já que é a única coisa que tá conseguindo fazer né aí 25 fps vamo lá é tá da mesma coisa o CPU deu uma level folgada nossa senhora levanta fi é vocês querem treta então tá bom captura essa eita caralho não dá para jogar pokémon oh toma nossa nossa 18 fps velho não dá cara CPU é o limitante realmente eu tenho 8GB eu tenho uma 750A de 1GB e ela não tá limitando nossa velho o cara tá morrendo levanta fi infelizmente é isso galera não tem o que fazer não adianta eu querer baixar os gráficos vai piorar mais a situação vai dar mais carga para o CPU não tem o que fazer realmente posso subir os gráficos mas não vai adiantar vai estourar as vai estourar a veranda a placa de vídeo o 0% e o 1% low já tá em 0 fps então tá foda o negócio aqui eu vou entrando no carro só para não sinalizar o vídeo aqui nossa velho levanta mano o que tá acontecendo cara quando eu entro no carro é a parte que mais pesa né então vamo bora vou acelerar o máximo que dá aqui para o CPU fazer o render lá na frente olha 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 nossa senhora sai da frente rapaz tu tem ideia cara um ótimo um ótimo não é um ótimo 200g roda um o G4560 roda muito bem esse jogo por incrível que pareça quanto mais rápido eu for andar mais rápido eu vou ter que renderizar tudo mais o CPU vai pesar então não tem o que fazer cara é jogável não é brincável como eu já disse então o PC do nosso auxílio de 600 conto não roda GTA 5 mas eu vou brincar mesmo uma coisa né cara é o que eu tenho vou fazer o que então já tá postado o teste rapaziada não roda o GTA 5 eita porra sai do lado do policial aqui velho só que eles vêm até devolver só que eles vêm até bem isso e dão um tiro ai 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 falow deggaard até o próximo vídeo deixa o like se você tá manal ativa o sino e falou!